Olá tudo bem com você? Nesse vídeo vou te mostrar como salvar um gato engasgado. É importante estar ciente de que o engasgo em gatos raramente oferece risco à vida deles, já que esses animais discriminam o que colocam na boca, o que significa que a chance de mastigarem ou deglutirem coisas que podem causar engasgo é bem menor que em cães e até em crianças. O engasgo ocorre de fato quando um objeto bloqueia a parte traseira da garganta, em especial a traqueia, mas é bastante incomum que um gato engula algo tão grande para ficar entalado. No entanto, em certos casos, os gatos imitem sons que dão a entender que estão engasgados, quando na verdade, não estão. Por causa disso, a primeira coisa que o dono deve saber é como identificar se há algo preso na garganta do bichinho e aprender como proceder se o engasgo realmente estiver ocorrendo. 1. Dê atenção imediata ao animal. A laringe felina é extremamente sensível. Se espasmos ocorrerem no local, as vias aéreas podem ser bloqueadas, asfixiando o animal. Não há tempo para esperar a assistência do veterinário, mas o dono ainda deverá ligar para obter conselhos do profissional, se possível. 2. Pegue o material grosso, como uma toalha, e enrole o gato nela. Deixe apenas a cabeça exposta para dar apoio a ele, permitindo que tenha controle dos membros dianteiros. 3. Olhe dentro da boca do felino. Deixe a cabeça dele um pouco inclinada para trás, permitindo que o dono possa abrir a boca e observá-la melhor. Com um dedo, empurre levemente a mandíbula inferior dele para baixo e use pinças para remover o objeto preso. Se não conseguir ver o que está causando a obstrução ou o corpo estranho estiver entalado muito profundamente, não tente removê-lo. Evite colocar os dedos na boca do gato. Além de correr o risco de ser mordido, o objeto pode ser empurrado ainda mais profundamente. Se alguém puder ajudar, a tarefa ficará muito mais fácil. 4. Tente forçar com que a obstrução seja expelida. Com a palma de uma mão, dê uma pancada firme, mas sem força, entre as homoplatas do animal. Outra opção é realizar várias compressões rápidas nos dois lados da caixa torácica. 2. Para fazer as compressões. Siga os passos a seguir. Sente-se no chão com o gato na sua frente, mais virado de costas para você. Levante as patas traseiras dele seguras entre seus joelhos. Coloque uma mão em um dos lados do peito do animal e aperte com firmeza suficiente para comprimir cerca de um terço do peito dele. Não aplique força em incésio ou as costelas do bichano poderão ser quebradas. Ao apertar, faça movimentos irregulares. O objetivo é fazer com que o gato tussa. Apertar de quatro a cinco vezes deve ser o suficiente para forçar o animal a expulsar o objeto. 5. Trate de maneira diferente um gato inconsciente. Ele poderá desmaiar ou ficar inconsciente devido à falta de oxigênio. Se isso acontecer, faça o seguinte, abra a boca dele quanto mais for possível. As mandíbulas não serão danificadas ao serem bem abertas. Procure por uma obstrução. Se ela estiver fácil de ser detectada e não estiver entalada, use uma pinça para removê-la. Nesse caso, o dono pode usar os dedos, mas apenas se houver como evitar aplicar pressão sobre o objeto, já que ele poderá acabar ainda mais entalado nas vias aéreas. Retire fluidos com um pano ou papel de seda. Deite o felino em um declive, deixando a cabeça dele em uma altura menor do que o coração. Isso ajuda os fluidos da boca a serem retirados e a não voltarem pela garganta, evitando que sejam novamente ingeridos pelo gato. Evite algodão, já que o material pode ficar preso à garganta. Ao garantir que as vias aéreas e a garganta dele estão desobstruídas, comece a fazer ressuscitação cardiopulmonar no gato, reanimando-o através da boca e nariz, o que pode salvar a vida do animal. Se esmarque uma consulta com o veterinário quanto antes mesmo se conseguir remover a obstrução por conta própria. É importante que o gato seja examinado para avaliar se o corpo estranho causou danos à garganta. Mantenha o calmo até chegar ao veterinário. 7. Se não conseguir desobstruir a passagem de ar, leve-o imediatamente ao veterinário. Verifique se há algum método de transporte que não o deixe nervoso. Alguém para ajudar é importantíssimo nesse caso, e com bastante ventilação durante o trajeto, ligue para o veterinário para que ele saiba que você está a caminho ou leve o animal diretamente a um pronto-socorro veterinário. Oi! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, e muito obrigado por assistir. Quer Deus abençoe! Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, e muito bom! Transcrição e Legendas Pedro Negri